A CIDADE NO BRASIL 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 Sozinha fostes capital Orgulho dos nossos Açores Rainha de Portugal Princesa coroada de flores Vou-te contar uma história De patriotismo A praia da vitória E a angra do heroísmo A terceira De lilás de China És o altar Da nossa vida Luz a viajar Mais encantador Pintura fina Do Criador De ferreira Do Espírito Santo Que o sol vem beijar Marquadrima À espera de cais Filho que guarde E não volta mais Ai, isto é mesmo a tristeza Carete-se ver este circo vazio assim Eu nunca pensei que a nossa riqueza um dia fosse chegar ao fim Ai, éramos tanto conhecidos Tínhamos uma fama desmedida Hoje, hoje, hoje estamos completamente falidos E metidos num banque sem saída Olha, que mana tínhamos dinheiro para pagar os ordenados Ficámos sem os nossos empregados E agora? Olha, agora eu não sei Eu não sei o que é que eu vou fazer Eu não sei o que é que eu vou pensar Eu não sei o que é que vai ser da nossa vida Ai, que eu tenho que arranjar uma sensação Aide, tu passas a vida a crter Eu nunca vi pessoa ouve a passar tanto tempo a cramar Mas que eu tenho que pensar Acho sim E pensar o que é que a gente vai fazer Olha, e se a gente continuasse? A gente havia, era de continuar Óbvio, temos os cenários, o anfiteatro Um circo havia de continuar só com a gente dos quadros Não é, e tens a gente ter mais confusões Os nossos filhos são os delerões E isso vai ser uma desgraça Ah, mas que eu... Olha o Ivo Silva O Ivo Silva não sabe cantar E mesmo assim Ele pônde vai e enche aqueles arraiais todos Pônde passa? Pô, Luada, até tens razão Mas o povo quer a ração A ação é que traz o povo ao terreiro É a ação e a gente precisa É saber se adesia as plateias Oh, porque então só com muitas casas cheias É que vamos recuperar o nosso dinheiro Então eu vou chamar os rapazes Para verem daquilo que eu sou capazes Valeu, valeu, está Michael, o Jeff Papá quer falar com vocês O que é que vocês nos escolherem desta vez? Caso vocês para aí Que estive aqui a pensar e tenho uma ideia Pois é boa, vai acontecer A mãe estive a pensar E a mãe decidiu Decidiu não Decidimos os dois Meia O que é que tu te fizeste aqui? Amante, tio Meia Lá, 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 vês Lá estão eles outra vez a camar Parece mentira Passa-me todo o dia a brilhar É que te dirigindo Vinha a raio, espéu Se já se calou A mãe estive a pensar E o nosso ciro que vai continuar E o que é que a gente tem a ver com isso? Olha como a ficámos sem os nossos artistas Para poderem-nos dar nas vistas Nós é que vamos trabalhar Trabalhar, mãe? Trabalhar? Trabalhar? Oi, vocês estejam calados para aí Está-se a ver? Eles são uns atrasados Ai, Catoleine, meados de bolos Esta boa vida acabou-se O nosso ciro que desmoronou-se Mas nós vamos ter que levantar Ei, as coisas são para ser feitas Como deve ser E as tarefas eu vou já separar E vou dizer o que é que cada um de vocês vai fazer Que é para começarem já a treinar Oh, mãe, toma calma Toma calma Não A mãe ao menos não podia dizer O que é que a gente vai ter que fazer Para a gente não chegar lá e ficar Ficar assim tomatou-los A mãe está a perceber? Já estão todos? Então vamos lá ver Este panadasneira Tu ficas na bilheteira Depois vais domar os leões A seguir vais fazer de palhaço Trapezista Acrobata E ainda Conducionista E depois vais a tirar facas e facões Oh, oh Isto não deve restar nada para mim Ei, também tem que há algo a partir Mãe, vais ser malabarista Equilibriista Elexidoísta Como sabes muitas engenhocas Vás engolir pedras Daquelas que tenho as pontas Muito bem afiadas Engolir pedras? Tu vais andar de cavalo E quando chegaram em travalo Tu vais vender pipocas Muito importante Engolir pedras Pipocas dá dinheiro Engolir pedras Engolir pedras O pai está a brinquear O pai está a brinquear, caixinha Acabou-se a conversa Eu vou agora Fazer os cartazes Que é para distribuí-los Logo de manhã É só cerco, 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 cerco Nesta ilha de serra E depois Vocês têm que estar muito capazes É porque a ceia É amanhã 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 Luís pedras Vá-te embora Vai entrar nela Passes todos Ei Ele ficou com as pedras E eu? O que é que eu vou fazer? Ah, tu Tu até Ai, o que é que tu vais fazer? É ficozinho saber Olha, vais fazer como sempre fizeste Não há problema Tu depois estejas a barria bem cheia Vais-te sentar Sem fazer nada Para não apanhares um ador De perna traçada Olha Vai bater palmas na plateia Desculpa Lá vou eu-me sentar na cadeira E mesmo na chifra para penar O casamento tão está de maneira Quer o homem queira ou não queira O estupou da mulher acaba sempre a mandar E mesmo na chifra A Liza é minha feia Cláudia A Liza é minha... Cláudia Meus amigos! Que alegria! Estar aqui na vossa companhia É com grande emoção que fazemos a reinauguração do Circo Carnival Eu sou a Cláudia Carnival, apresentadora oficial E peço já o vosso aplauso para o engolidor de espadas, Michael Carnival Boa noite, meninas e meninos! Não és tu, pai, é o termelo, pai Ai, o nosso palhaço lugeiro sempre a dar um pouco de animação Boa noite, meninas e meninos! Conhecem o truco do balão? Vejam como consigo fazer este balão desaparecer E um já está E vamos ao próximo, meninas e meninos Está tudo bom É bom Meninas e meninos, e o balão vai desaparecer Em três, dois, um... Bravo, bravo! É não é questão desse número Bem, depois deste número de balão, feito de uma forma excepcional, vamos agora passar, sim, ao nosso incluidor de espadas, Michael Carnival! Ai, Jesus, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir meter esta espada na goela? Ai, Jesus, amado, amado, tu para o mordês, para o mordês, antes que me pise para aqui, amado, me chama um engolado, senhor, é que tenho a certeza que vou precisar de ela, vá! Ai, o nosso engolidor de espadas é luso, italiano, ele não fala bem açoriano, ele estava ali a dizer para vos pedir uma ovação para o sangue começar a ferver! Oh, está mais que ferido! Sim, sim, não falho muito bem português, mas estou aqui para falar para vocês, para verem os meus trajes. Já de seguida, eu vou engolir esta espada, que por acaso me foi emprestada pelo mestre da dança das lajes. Mandem rufar os tambores! Mandem rufar os tambores! Três! Oipa! Bravo! Sensacional! Ele estava a perguntar pelo elefante, não o vi. Agora... Sensacional! Sensacional esta primeira parte! Estás a gostar? Olá, meninas e meninos! Conhece o número do balão? Outra vez o número do balão! Isso é outro balão, outro balão dessa parção, isso é outro balão, outro balão era outro balão! Não quero o truque de balão! Meninas e meninos, o truque da saca do pau! Não me podem ver nada dentro do saco? Nada! Mas não me põe o truque da procedures capital e hoje a agency pode se separar muito. O bravo! O bravo! O bravo! E crê-a de la! — Não me aposhou para nada! O bravo! Ficar com a banda musical! Não saiam do vosso lugar! Senhoras e senhores, bem-vindos à parte final do Circo Carneval! Vão ficar impressionados, de certeza! Com a habilidade e com a destreza deste artista, recentemente chegado da Rússia a Portugal. Para ele, o vosso aplauso fraternal, Vladimir Carnival! Crens, frites, frites, frites... Brites, frites, frites... Brites, frites, 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 frites... Está a dizer que está cheio de nervos! Como estão a reparar, eu tenho estas bolas na mão. E vou conseguir fazer com que elas nunca caiam no chão! Absoluto! Grande, frites, frites! Silêncio, por favor, e concentração... Vrites, frites! E em três! Dois! Um! Segura! Grande, frites, frites! Bravo! Bravo! Vrind, vrind! Vrind… Vrind, vrind… Vrind, vrind… Vrind, vrind, vrind… Não apostou para nada. Está tudo bem. Quanto mundo. Senhoras e senhores, o próximo número desta noite vem de Lisboa, da cidade de Lisboa. Alguém com a capacidade de surpreender uma pessoa. Senhoras e senhores, o nosso aplauso especial para o mágico Nelson Carnival. Senhoras e senhores, o nosso amor. 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 Numa demonstração farei uma pessoa desaparecer para outro lugar Mas para isso eu preciso de ajuda preciosa De alguém que por acaso queira colaborar Ó, olha este senhor aqui Ei, eu quero desaparecer Calma senhor, o senhor que tome calma O senhor está a ver aquele pão de preto que está ali Então queira, por favor, se meter por trás dele E eu prometo que o senhor não se vai arrepender Luís Tomates Ai, que susto Senhor, consente-se, por favor, que isso é um muito perigoso Queiram-me, por favor, dizer para onde gostaria de desaparecer É, ó, manda-me pulgar qualquer referência Que fique bem longe daquela mulher Pronto, pronto, calma, calma, assim será Deixe-me pensar num sítio gentil Num sítio onde se fala português entre fronteiras Olha, e se for para o Brasil? Que estou aí, Brasil, boa ideia Pronto, assim será Obrigado Calma senhor, não preciso de dar-me pulso Vai agora passar umas férias para o Brasil E três Dois Um e vai lá Extraordinário Eu sigo o circo carnival E antes ainda de fazer o lançamento do último número desta noite inaugural Quero fazer um agradecimento Quero agradecer pelo vosso calor Pelas vossas Pelas vossas palmas E pela vossa companhia Obrigada Santa Bárbara Minhas senhoras e meus senhores Este é o número final Dois irmãos vindos do Brasil tropical São lançadores de facas fenomenais Dois irmãos especiais Senhoras e senhores Os irmãos Fakir Carnival Boa noite minha gente Boa noite galera Boa noite É um prazer estar aqui nessa ilha linda Cheia de alegria né cara É isso aí minha gente E nesta nossa atuação Precisamos Da colaboração de alguém que queira Testar a nossa ponta Exatamente Precisamos também Opa Precisamos de alguém Que seja corajoso também Muito corajoso E que queira colaborar É isso aí amigo Muito corajoso É isso É isso meu irmão Você está melhorando alguém aí ou não Meu irmão Muita gente sim Mas corajoso Corajoso tem pouco cara aí É meu irmão Meu irmão Pera 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 Ai 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 Joga o cara aí meu irmão Vai vai o cara vai Vai o cara vai Vai Um aplauso para o nosso voluntário minha gente Faz favor aí amigo É cara como se chama né Antônio 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 Ciro Que carnival Antônio Carnival Oh sim Oh sim Oh Queira por favor Antônio Antônio Calma 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 As facas vêm de trás para a frente É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Meu irmão Tem certeza que não vou falhar ali E ai amigo Por acaso o senhor tem seguro de vida ou não Não Amigo não interessa Sabe por quê O último colega que tivemos aí Ele neste momento está deitado Está que é uma maravilha Uma faca na cabeça Não fala bobagem aí meu irmão Não fala bobagem É verdade Joga logo a faca pro cara aí Meu irmão Meu irmão Oi, 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 oi Ei Meu irmão Não gosto dessa faca, meu irmão Não gosto, meu irmão Gosto dessa, meu irmão É mais a ponta Muita É perigoso pra caramba Joga logo a faca aí no cara Nossa emeixa Ah tá Esse, sempre por calma Não é brincadeira não Aí o abonso tem família Vai aí, vai aí Joga logo a faca aí pro cara Oi, 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 oi Para Toma, meu irmão Aquece o braço primeiro Aquece o braço, meu irmão Cê tá frio pra caramba, né Aquece a perna também A perna? Quer dizer, aquece as duas pernas Pra que a perna, meu irmão? Se tu acertares naquela pessoa Que tá ali Vais pesadelas E de que maneira Pra fugir Aquece, aquece a perna Aquece, aquece a perna Aí, meu irmão Tá bom, meu irmão Tá bom Ainda não tá quente? Então é frio, meu irmão Ah, meu irmão Já aqueceu, vai Vai aí, vai aí Vai ficar pela, né? Ai, 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 ai Aquece, aquece a perna O que foi? A menina é uma pequena curiosidade Aqui com o nosso amigo Quer se escorra mal, amigo? Você prefere ser cremado ou enterrado? Cremado Não, entrando Só quando morrer Eu não decidi É sério Joga logo a faca aí pro cara Aí Ok, meu irmão Joga aí uma pra mim, né? Joga uma pra mim Tu vai ter ação uma, né? Vai ter ação uma Só Três Dois Um 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 Incrível Sensacional Um 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 Brava! Brava! É loucura! E agora o grande final do Circo Carnival! E agora o grande final do Circo Carnival! Obrigada, obrigada! A CIDADE NO BRASIL Quando parte alguém desta vida No calor da hora da morte É triste e dura despedida Que dor tão grande e tão forte O amor de paz é uma sorte Que pena não serem imortais Não deixes que a palavra morte Te faça não nos ver mais Todos os dias parte a tristeza E noutros nascem alegrias Temos pais sentados à mesa Chorando por cadeiras vazias O imigrante parte É uma verdade Refaz sua vida além Vem 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 E mata A saudade De teu Pai e tua Mãe Fostes além Do Bujador Quem sabe Talvez Amor Vem que há nós Família em terra prometida Agora são imigrantes Mas serão terceirenses para a vida Mas serão terceiros Quero também prestar homenagem A mulher que o mundo é luzinha A mim ele deu a imagem De cima doce Maria Emoção Pela força, poder e garra Eu tive a graça de nome Vitória Não há outro amor igual Que Deus abençoe com sua glória As mulheres de Português A mulher que o mundo é luzinha Somos poetas Somos autores Artistas da nossa maneira Somos tela de bravos senhores Viva, 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 ilha Desire Que Deus abençoe com sua glória 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 Viva, 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 viva! Obrigada 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 o que eu vou dizer, tu podes não acreditar, mas houve muitas alturas em que eu recebi mensagens dela e a minha irmã e na altura a gente precisava daquelas mensagens, foram muito importantes, foi uma altura em que, pronto, a gente, como vocês estão a ver, a gente não vem de peixadoras e foi uma decisão que a gente tomou porque a gente achou que estava na altura de ficarmos iguais e não nos tirou o valor, faz-nos até ficarmos, sentirmos que somos mais deles e eles mais nossos e a gente fomos muito julgadas para a aparência, para aquilo que a gente tinha em palco, mas isso também não entrava-se agora para nada e ela, quando mandava aquelas mensagens que eu não a conhecia de lado nenhum e a Leandra dizia assim, ah, Sara, foi uma mensagem que essa rapariga me mandou e eu estava a precisar ler aquilo e disse assim, olha, pronto, se calhar valeu a pena fazer bailinho, só por causa da mensagem, mas eu queria-te dizer que és bonita por fora, és bonita por fora, és bonita por dentro, tens um coração gigante, independente do que tu aconteça e quiseres fazer, as nossas portas vão estar sempre abertas para ti e as portas da minha casa. Obrigada. Obrigada.